Olá, amigos. Já buscaram o café de vocês hoje? Dá uma pausa, eu espero. Temos uns assuntos muito importantes para falar hoje. Enzo, por que você, em vez de ficar atacando o MBL, mamãe falei, por que você não fala do Ciro Gomes? Por que você não fala da Marina Silva? Por que você não fala do Alckmin, que é o apoio do MBL em si? Já em 2016, quando o MBL estava muito no hype na direita, as pessoas pensavam que ia ser MBL Bolsonaro, que o MBL ia apoiar o Bolsonaro, ia ser um caso de amor, eu falei para vocês, comunitaristas e liberais jamais vão se misturar. Eles serão a oposição do Bolsonaro. O MBL vem para ser a oposição. Eles sabem disso. Então, hoje, em 2018, quando aparece o Kim Kataguiri falando que apoia o Alckmin, prefere o Alckmin do que o Bolsonaro, ninguém está mais surpreso por isso. Fala, nossa, Enzo, como é que você sabia disso? O Bolsonaro é conservador, para quem não entende, é um comunitarista capitalista. E o mamãe falei, é um liberal progressista. Se você for ver as propostas dele, ele quer investir em saúde, quer investir em educação, quer investir em previdência privada. O Bolsonaro tem propostas muito parecidas, inclusive, em investir em Bolsa Família. Então, Enzo, como é que é? Qual é a diferença? O conservador, ele pretende manter as instituições políticas e as desfazendo com o tempo. Inclusive, existem conservadores minarquistas e existem minarquistas mais radicais. Já um liberal progressista, ele quer, progressivamente, investir mais em saúde, mais em educação e mais em previdência pública. Compreende agora? Quando nós olhamos para o Mamãe Falei criticando o Bolsonaro, dizendo, não, ele não é um capitalista de verdade. Ele quer nacionalizar as jazidas minerais. Nós percebemos a diferença entre um nacionalista e um entreguista, um globalista. O Mamãe Falei é um globalista. Se você não pretende defender o que é do Brasil, seja a nossa cultura, seja a nossa fauna, seja a nossa flora, ou seja os minerais, seja a nossa água, se você não nos pretende defender, você não é um nacionalista, você é um globalista. E é o que é o Mamãe Falei. Já o Bolsonaro, ele pretende defender o que é nosso e vender a preço justo. Muitas pessoas olham, por exemplo, para a Enegas e dizem, ele é comunista, hein, Zer? Olha ele falando aqui que quer manter as jazidas no nosso país. Você é burro. Se você encontra ouro dentro da sua casa, você chama a Rede Globo e faz uma musiquinha, É de quem vier, é de quem quiser, pode levar, né? Ou você vai fazer uma troca com alguém justa. Vai falar, quem está querendo comprar ouro? Ah, cinco pessoas querem. Quem quer pagar mais caro no meu ouro? Você, Japão, Estados Unidos? Pode levar. Pague mais caro. Essa é a diferença entre o nacionalista e o entreguista. Então quando o Mamãe Falei diz, ah, por que você não apoia o Bolsonaro? Ah, porque ele é um protecionista, segundo ele. Quer defender as jazidas de minério do nosso país? Não, isso não é capitalismo, isso não é liberalismo econômico. Tem que deixar para quem quiser vir explorar. É de quem quiser, é de quem vier. Percebemos aqui a diferença gritante entre por que eu apoio o Bolsonaro, por que eu acredito que ele é um nacionalista, por que eu acredito que ele é um capitalista, por que eu acredito que ele está do meu lado, e por que eu digo o que o Mamãe Falei é oposição ao Bolsonaro? Eles comem de ladinho ali e ninguém está vendo. Acha que é da direita e quando vai ver estão atacando o Bolsonaro, falando mal do Bolsonaro. E aí se você conversa com eles é bolsominion. Bolsominion, bolsominion, bolsominion. Porra, mas eu sou um libertário. Alguns de vocês falaram com capitalistas. E o cara fala, não, é bolsominion. E por que? Porque como que o Enzo sabia lá em 2016? A direita não é muito simples quanto as pessoas pensam. Não é só conservadores. Não é só narcocapitalistas. Tem uma gama muito grande. Tem pessoas, como o Mamãe Falei, que acreditam que são da direita. Eu não vou tirar isso dele. Ele realmente acredita que é da direita. Ele não sabe o que é o liberal progressista. Ele não percebe as semelhanças dele com o Trump. Você que é fã do Mamãe Falei. E acha ainda que ele é da direita. Por favor, aponte as diferenças entre ele e o Obama. Cite-as. Aquele que tiver mais citações, aquele que conseguir mais citar, eu fixo o comentário no topo. Por favor, vamos lá, mostra as diferenças. Ah, Enzo, o Obama é alto, hein? E o Mamãe Falei é um gnomo, hein? Ele é menor que o anão de ambula. Não, tô falando de diferenças políticas. Tá? Ah, Dines. Deixa eu pensar. Tem o Obamacare. E o Mamãe quer fazer investimentos em educação e criar vouchers pra saúde. E o Obama quer também a mesma coisa nos Estados Unidos. Ah, é. E um quer investir em previdência pública. O outro também. Oh, nossa, que coisa. Um outro tá falando que é a favor do aborto. O Obama também tá falando que é a favor do aborto. Nossa, que coisa. Um a favor de liberar as drogas. O outro também. Nossa, que coisa. Cadê a diferença, gente? É o Obama, tá? E o Trump. Tá acontecendo aqui. Só que dessa vez é os conservadores contra o MBL. Ciro Gomes, Alckmin, Marina Silva, tudo já era. Tudo perderam por W.O. A esquerda foi destruída. Ela desapareceu. Tem pessoas ainda acham que vai dar Ciro Gomes ou Marina Silva. Meu Deus do céu. Nem com os Smartmatic roubada por Silva vai dar bug na Smartmatic. E a Smartmatic vai votar no Bolsonaro, porra. Vai acontecer isso. Então. Eu não quero ofender ninguém quando eu venho aqui lá em 2016 e falo, olha, o MBL, ele não é apoiador de Bolsonaro, coisa nenhuma. Eles não estão com a direita desse país. Eles querem que vocês se danem. Na verdade, eles são os democratas. Ah, mas como assim os democratas? É, a esquerda lá nos Estados Unidos se chama democratas e a direita se chama republicanos. Ah, que absurdo. Conspiracionista, maluco. Corta pra 2018. Os caras estão... Qual partida do mamãe, falei? Qual que é o partido do mamãe? Qual que é? Qual que é? Democratas. Olha que coisa. Olha que coisa. Quem poderia saber disso? Quem poderia imaginar que um liberal e um conservador iriam se tretar no futuro? Iriam ser rivais do futuro? Tem que ser um gênio, hein, meu? Ou tem que saber o B a par da política básica? Playlist lá. Tem aqui no meu canal. Playlist. Política básica. O mínimo que você precisa saber é sobre política básica. Então hoje vocês sabem o que é um progressista, eu espero. E vocês sabem o que é um liberal progressista. Porque de libertário eles não têm nada. Eles parecem... Dizem-se que são capitalistas porque hoje todo mundo é capitalista pra eles. O Alckmin é capitalista pra eles. Vamos parar com essa palhaçada? Todo capitalista vai ser nacionalista porque você tem que vender as coisas a preço justo. E todo esquerdista vai ser globalista porque são entreguistas demais. É mesmo naqueles que dizem que querem estatizar tudo uma obra. Querem estatizar pra depois roubar sozinho. Desgraçado. Então ou você é um nacionalista ou você é um globalista. Ou você vai votar no Bolsonaro ou você vai votar no MPL em 2022. Até a próxima. Tchau, tchau.